Era uma vez, um lindo dia na terra da serenidade. Ai, 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 vou nadar um pouquinho no mar. Meu Deus! Sereenore, Sereenore, vem me salvar, eu tô afogada no lixo e esses humanos não sabem cuidar do nosso mundinho. O que a gente pode fazer? Eu não sei, mas eu vou te salvar. Muito obrigada, Sereenore. Ai, meu Deus, quanto lixo! Verdade! Isso, esses humanos não sabem cuidar, a gente vai ter que dar munição neles. Se eles for moer em água, a gente não vai poder comer e eles não vão poder beber a água potável e limpinha pra tomar. Um dia, a água pode acordar, acabar. Se a gente não cuidar direito do nosso planeta, principalmente dos rios e dos mares. Quanto lixo! Esses humanos vêm na praia e jogam o lixo na areia. Quando a maré sobe, ele vem todo para o mar. O que será que a gente pode fazer? Então, amiguinhos, cuidem da água. A tartaruga, a tartaruga enviou um canudinho de plástico dentro do nariz. Isso é muito perigoso. Vamos ajudar a tartaruga a se salvar? Ai, me ajudem, me ajudem! Me ajudem, me ajudem! Deu, tartariguinha, a gente ajudou. Toma mais cuidado. Esses humanos não conseguem cuidar, eles não cuidam direito do nosso planeta. É verdade. Desse jeito, a água vai acabar muito suja e ninguém vai ter água para beber potável e limpinha. Muito menos para a gente nadar e a gente pode acabar se machucando. A gente pode achar que é comida para poder comer. Tchau, pessoal! Lembre-se de cuidar do mundinho e da água também. Eu sou o peixinho Kiki e essa é a sereia Nore e a tartaruginha. Me ajudem, me ajudem o peixinho. Ai, meu Deus! Quanto lixo deu! Tchau, pessoal! Cuidem do planeta. Essa é a tartaruguinha Lili. Tchau!